Hey guys, eu sou a C e eu sou uma grandessíssima Potterhead. How's Slytherin? What is up? Slytherin! Hold on, bota-me só os óculos. Yes, Slytherin é vida. Yeah guys, eu adoro Harry Potter. Yeah, eu sei que eu não sou única. Se tu em casa és uma fã ou um fã de Harry Potter, então este vídeo é perfeito para ti. Mesmo se tu já viste os filmes mil vezes, há coisas que tu provavelmente ainda não sabes. Pois hoje pessoal, eu vou revelar os top 4 e os que tu não sabes sobre o Harry Potter. Mesmo fã mais dedicado de Harry Potter, provavelmente vai aprender uma coisa ou duas neste vídeo. Mas antes disso pessoal, eu tenho um desafio para vocês. Será que vocês conseguem clicar no botão de inscrever, ativar as notificações e deixar um mega like neste vídeo em apenas 5 segundos? Bora ver! 5, 4, 3, 2, 1... Leviosa, não Leviosa. Bora lá! Voldemort! 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 Vocês sabiam que nós estamos todos a dizer Voldemort da maneira errada? Já, eu não sabia, mas aparentemente a última letra de Voldemort, T, ela não se lê. Voldemort na realidade vem do francês, o que quer dizer Voldemort e pronuncia-se Voldemort. Aliás, no Twitter, quando Michael Ossero disse um pedaço de Harry Potter trivia, que eu sempre esqueço-me de mencionar é que o T é silencioso em Voldemort. Um tweet em que a própria J.K. Rowling respondeu dizendo... Eu tenho a certeza que sou a única pessoa que pronunciei dessa maneira. So there you have it! Não é Voldemort, é Voldemort. Hey! Tu aí em casa gostas de Ron Weasley? Well, tu sabias que Ron Weasley podia ter morrido nos livros? A J.K. Rowling teve planos de matar Ron Weasley por volta do quarto e o quinto livro. Why? Why, J.K. Rowling? Why? Mr. Weasley? Ok, e que tal Fred and George, os irmãos mais velhos de Ron Weasley? Vocês sabiam que eles nasceram no dia 1 de Abril, a.k.a. o dia das mentiras? Faz todo sentido, am I right? I mean, come on! Falando em aniversários, vocês sabiam que J.K. Rowling possui o mesmo aniversário que Harry Potter? Yeah! Ambos fazem anos no dia 31 de Julho. E isso quer dizer que o signo deles é leão. Se vocês não sabiam, vocês sabem agora. You're welcome! Este facto realmente blew my mind. Vocês sabiam que a atriz que faz de Myrta Carichosa, a.k.a. Moaning Myrtle, tinha 37 anos. Que faz dela a pessoa mais velha do elenco a ser um aluno... aluna de Hogwarts. Não fazia a mínima ideia. Fazia a mínima ideia. Como é que... como é que ela tem que ter 37 anos? I don't know. Oh my God! Falando em atores, vocês sabiam que o ator da minha personagem favorita, Professor Snape... Snape, Snape, Severus Snape... Dumbledore! Foi o único ator que sabia o futuro da sua personagem. Por alguma razão, J.K. Rowling contou a Alan Rickman como a sua personagem iria morrer. R.I.P. Alan Rickman. Falando em Professor Snape, vocês sabiam que a personagem de Professor Snape foi extremamente baseada no professor de química de J.K. Rowling? Vejam só, muito bizarro. As semelhanças realmente são... incríveis. Vocês sabiam que quando Dumbledore morreu, ele teria perto de 150 anos? Isso é muita vida. Ouçam, há pouco tempo, J.K. Rowling revelou que Dumbledore era homossexual e as pessoas pensam que ele tinha um grandessíssimo crush no seu amigo Grinwald. Mas, infelizmente, não há prova nenhuma que Grinwald sentia a mesma coisa. Then again, quem é que não iria ter um crush no Grinwald? Am I right? Am I right? Johnny Depp? Ok, um fato bastante estranho, mas super interessante. Vocês sabiam que nos livros de Harry Potter tinham os olhos verdes? O que é estranho é que Daniel Radcliffe tem os olhos azuis. Como os olhos de Daniel Radcliffe são azuis, quando escolheram Daniel Radcliffe para ser Harry Potter, foi dito a J.K. Rowling que eles podiam tornar os olhos de Daniel Radcliffe de cor verde, usando lentes de contato ou mesmo até em pós-produção. Mas, J.K. Rowling respondeu dizendo que a única coisa verdadeiramente importante é que os olhos de Harry tinham que ser parecidos aos olhos da mãe de Harry. Ou seja, a atriz por trás de Lily teria que ter uns olhos semelhantes a de Radcliffe. Isto foi uma notícia muito boa para Radcliffe porque, infelizmente, ele teria tido uma reação alérgica extremamente horrível às suas lentes de contacto. Curiosamente, Harry Potter não era só alérgico às lentes de contacto. Não, 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 não. Ele também era alérgico aos óculos, que fez com que ele tivesse acne. Isso é simplesmente muito má sorte. I hear you, Daniel Radcliffe. Este facto é super fixe. Vocês sabiam que o número que Arthur Weasley introduz na cabine telefónica para aceder o Ministério da Magia, na realidade escreve magia? Well, magic. Esse número é 62442. Quer ter em conta as letras que nós encontramos num teclado numérico, ele escreve magic. Very cool. Very nice. You know what? O segredo está nos detalhes. Porque são estes detalhes que fazem com que o mundo de Harry Potter tem aquele feeling de, hey, talvez Diagon Alley possa realmente existir. Am I right? Am I right? Os nomes que Harry e Jeannie deram aos seus filhos foram baseados nos nomes dos seus pais, Lily e James, também como Albus Dumbledore, Sirius Black, Severus Snape e Luna Lovegood. Yeah, praticamente nós temos Lily Luna, James Sirius e Albus Severus. O motto de Hogwarts diz Draco Dormeons non-quamped etilandus. Que quer dizer, nunca faz as cócegas a um dragão a dormir. Hey! A personagem de Hermione foi criada para aparecer mais ou menos com J.K. Rowling. J.K. Rowling até deu a Hermione o seu animal favorito como Patronus. Uma lontra. That's so cute! Este facto vai nos fazer sentir bastante mais velhos. Vocês sabiam que Harry Potter, Hermione e Ron Weasley, todos foram para a escola em 1991. Harry Potter nasceu em 1980, por isso ele tinha 11 anos quando entrou para Hogwarts. Antes de começar a gravar Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o diretor Alfonso Cuaron fez os seus três atores principais escrever uma tese sobre os seus personagens. Emma Watson, de forma muito Hermione, escreveu uma tese com 16 páginas. Enquanto Daniel Radcliffe escreveu uma página sobre Harry Potter. E yeah, Rupert Grant, a.k.a. Ron Weasley, nunca chegou a entregar nem uma frase. Que é bastante accurate. Ainda no Prisioneiro de Azkaban, vocês sabiam que a produção teve que cozer os bolsos de Tom Felton porque ele não conseguia parar de trazer comida para o set? Yeah! Juro, eu estou a imaginar, tipo, Tom, qual de contrabando de doces a fazer, tipo, auto-dealing secreto entre todos os atores no set? I don't know. Agora não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Ok, moving on! Ok, este fato é super weird. Vocês sabiam que há imenso tempo Michael Jackson queria fazer um musical de Harry Potter? Yeah! Uma ideia que J.K. Rowling completamente rejeitou. Weird! Ok, vocês lembram-se da Pedra Filosofal? Então vocês também se lembram de Nicholas Flamel, uma personagem que existiu na vida real. Ele acabou por morrer em 1418, ao contrário do que é mencionado em Harry Potter, onde ele supostamente se aposentou com a sua mulher em 1990. Aliás, há um filme de terror baseado na história de Nicholas Flamel e a Pedra Filosofal, chamado As Above, So Below, que, honestly, é um dos meus filmes de terror favoritos. Just saying. Pelos vistos, a raiz da mandragora realmente existe. Yeah! Mandrake Roots são reais! E até podem ter a forma de, well, bebês! Excepto a parte dos gritos. Yeah, essa parte não é real. Infelizmente. Vocês sabem aquele ator Hayley Joel Osment? You know, do Seixo Sentido? I See That People? Yeah! Ele era suposto ser o Harry Potter. Quando Steven Spielberg estava na linha para realizar Harry Potter, ele quis que o ator fosse o protagonista de Harry Potter. Mas, após uma briga criativa com J.K. Rowling, Steven Spielberg foi embora deixando o novo realizador, Chris Columbus, encarregue de achar a sua nova estrela. Que, após 7 meses e mais de 300 pessoas, finalmente conseguiu encontrar Daniel Radcliffe, que é agora Harry Potter. Very cool! E aqui estão os factos que tu provavelmente não sabias sobre Harry Potter. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e se vocês quiserem ver mais vídeos tipo este, não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões para próximos temas. Also, não se esqueçam de dar um mega like, porque isso é bem importante. O shoutout deste vídeo vai para Poop! I love you so much! Anyway, eu sou a Si e a SiFam vai dominar o mundo. Bye! Love you!